Juventude do Brasil A cabocla se rebola o cabra agarrado com ela Desenhando o corpo dela dentro do forró E quando o cabra fica só, a cabocla tem ciúme Sente falta do certinho e do cheiro do suor Quero ver qual é a dança que tem este capilhado Sacundido e peneirado, bom pra se dançar Todo mundo a rebolar, ralando pança com pança Juventude entra na dança e vamos forrofiar Juventude do Brasil, vamos dançar forró Pode crer, é o melhor e é verdadeiro É no pagode brasileiro que a gente se balança É a dança que a gente dança sem mistura de estrangeiro É a dança que a gente dança sem mistura de estrangeiro A moça dançando forró, ela fica mais pulita O seu corpo se agita e fica faceira A juventude brasileira quando entra no pagode Se remece, se sacode, chega, levanta a poeira É só o pó subir A cabocla se rebola o cabra agarrado com ela Desenhando o corpo dela dentro do forró E quando o cabra fica solta A cabocla tem ciúme, sempre falta do perfume E do cheiro do suor É aquele cheiro Quero ver qual é a dança que tem este capilhado Saco de peneirado, bom pra se dançar Todo mundo a rebolar Ralando pança com pança Juventude entra na dança E vamos forrofiar É no forró do Pedro assim A noite inteira Só forrofiando A noite inteira